...do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Distribuí no Senado, cuecão de couro, mano! Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. A cloroquina integra o tratamento que é feito... Lá, bilhão! Um pouquinho, né? Aí, ó, foi normal. Hospitalizados. Sempre a critério dos profissionais de saúde. Ok? Perfeito. Agora, Renan Filho. Perfeito. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Fodeu tudo! Fodeu puta que pariu! Sempre... Ó, advogado! É deixar a cloroquina à disposição dos...